Olá pessoal, hoje eu tô fazendo faxina, limpando a casa, olha lá, deu uma limpadinha nos cantos e tô fazendo faxina, não saiu hoje pra trabalhar ainda já limpei o piso da cozinha, tá na limpada, ainda falta lavar a louça não é tão difícil a gente trabalhar e ter que limpar a casa, né? pudesse apagar a pessoa, né? Até a gente pode, mas faz falta, né gente, uma crise dessa, né? Olha como a pia tá de louça e a gente tem que fazer, né? Tô lavando Bona de casa, não é fácil, né gente? Não é fácil, não é, a gente gostar das coisas bem limpinhas Tem que fazer A pia, eu já terminei, olha aí Pelo menos a pia já tá comprida, né? Olha o cabelo como é que tá vazado O dia que eu resolvo fazer faxina é assim, gente Beleza, eu já arrumei, ó O começo tá arrumado, eu tô tomando um café Vamos tomar um café Vamos sentar um pouquinho pra descansar E tomar um cafezinho E esse vaso aqui, pessoal, é o que faz Fiz, quer dizer Ó, ele é pintado à mão, ó Pra decorar a casa Tinha vontade de ter vaso pra todo canto Aí eu peguei e vou fazer, ó A geladeira que tá cheia também Então eu faço agora Eu compro o EVA e pinto com tinta de Pintar tecido ali, ó Ó, e é de arame aqui, ó Ó Você põe do jeito que você quer, ó Bem legal, né? E eu vou continuar terminando Pra depois me arrumar Tomar um banho e ficar linda Gente, a cama eu já arrumei Passou o batom que ela ainda me deu Acho que ficou muito escuro, hein? Ó, a cama eu já arrumei Então esse é meu quarto Só falta organizar umas roupas ainda, hein? Meu quarto é igual quarto de menina Eu não tive infância, minha infância é agora E eu tô muito feliz A sala já tá mais ou menos organizada, ó Bem organizada Só tá cheio de coisa, né? Eu faço os vasos e as coisas que vem dentro Tá tudo farmado ali Uma hora tem que ir ao norte E aqui Ui, caiu o negócio lá Aqui é uma caixinha do achado e perdido Põe tudo aqui dentro Porque eu perco as coisas Aí eu sei onde tá Tá mais ou menos organizado E eu vou tomar um banho Então arrumado